Há cinco raças de cachorros que não existem mais. A maioria das raças que desapareceram foi desenvolvida por humanos, através de cruzamentos, para uma tarefa específica. Porém, quando a função deixava de ser necessária, acabavam perdendo a popularidade e sendo substituídos por outros tipos de cachorros. Quer saber mais sobre esse processo? Conheça cinco raças que uma vez existiram, mas desapareceram. Vamos lá! Em primeiro rastreador russo. Esses cães grandes foram criados na Rússia e usados por fazendeiros do Cáucaso para proteger o gado. A partir deles, foram criados os Golden Retrevers. A raça foi extinta aproximadamente no ano de 1800. Segundo Coton de Reunion. O Coton de Reunion é o ancestral do Bichon Frisé e do Maltês. Supõe-se que uma raça similar tenha sido levada para a pequena ilha africana de Reunion por marinheiros da França e, ao acasalar com cães nativos, tenha originado o pequeno cachorro de pelagem branca e macia como algodão. O animal foi perdendo popularidade com a abertura do Canal de Suez em 1869, fazendo com que desaparecesse. Em terceiro, Dogo Cubano. Originário de Cuba, o Dogo Cubano era um cão pesado, de grande porte, utilizado para guarda e rinhas, inclusive com touros. No entanto, à medida que as lutas de cachorros se tornaram cada vez mais impopulares, a raça foi deixada de lado até desaparecesse no início do século XX. Em quarto, Paisley Terrier. Muito popular na Escócia, o Paisley Terrier foi desenvolvido para ser uma variação menor do cão Sky Terrier. Originário da Grã-Bretanha, foi pensado para ser um cachorro de estimação, mas também de exposição. Contudo, foi extinto quando a demanda por raças de mostras diminuiu bruscamente. Dele descende o Yorkshire Terrier. Em quinto Cori, o cão Cori foi levado para Nova Zelândia por volta do século XIV, provavelmente da Polinésia Oriental. Estima-se que era o companheiro preferido das mulheres maores. Eram cachorros pequenos e de pelo branco. Embora não se saiba exatamente por qual motivo foram extintos, relatos históricos informam que serviam de alimentos para colonizadores ingleses, além de terem cruzado com outras raças europeias, gerando derivações predominantes. Espero que tenham gostado. Até a próxima!